Cordão de prata. Cordão de prata é o laço semimaterial que liga o corpo físico ao corpo espiritual. É também conhecido como cordão de luz, cordão umbilical, espiritual, cordão psíquico. O nome cordão de prata, o cordão vem por causa do cordão umbilical e o prata é porque brilha. É a extensão das nossas energias. Quando saímos do corpo, o cordão de prata se expande em forma de milhares de ramificações, pequenos fios energéticos. E ao nos afastarmos, eles se unem formando um só cordão. Pelo cordão de prata, a comunicação entre o corpo físico e o corpo espiritual é instantânea, bastando só pensar no corpo para que a volta se aconteça imediatamente.